Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje e ele é ex-integrante do famoso trio Chaparraus. De 2011 pra cá, decidiu então seguir carreira solo e nós estamos falando de Carlinhos Rocha. Tudo bom, Carlinhos? Tudo bem, tô ótimo, graças a Deus. Foram quantos anos de estrada com o trio Chaparraus? Com o Chaparraus foram 12. Foram 12. Total são 17 anos. Eu comecei ainda muito cedo, não que esteja velho. Vai embranquecendo, mas é coisa de família. Eu comecei muito cedo, há uns 7 anos. Já comecei a participar de Show de Calouros. E na banda cantando profissionalmente com 13. Com 13 anos. Então assim, era muito novo. Já era um magrelão bastante alto. Já viajava bastante. Com 16 a banda fez algum sucesso. Começou a tocar bastante em Minas Gerais. E a responsabilidade só foi crescendo, foi crescendo de acordo com que a banda ganhava mais espaço, né? E são 17 anos. São 17 anos. 12 com o Chaparraus e eu fiquei mais dois anos com a dupla. Eu tive uma dupla, um projeto de dupla e três anos em carreira solo. Depois de tantos anos com o trio e também como dupla, por que que resolveu seguir carreira solo? Ah, então. Não era nem... O projeto não era nem mesmo sair do Chaparraus, né? O projeto era ficar. O Chaparraus era um projeto muito bacana, apesar da gente fazer um forrozinho bastante simples. Na época, quando o Chaparraus conquistou o espaço fonográfico, pelo menos o território brasileiro, a banda era somente um teclado, tinha uma guitarra e, sei lá, três pessoas no palco, mais três dançarinos. Então era muito simples. A única coisa grande que o Chaparraus tinha de banda nacional era o público. O Chaparraus tinha público de banda nacional. Mas a estrutura em si não tinha. Mas a gente adorava aquele, eu gostava, eu vestia a camisa, eu queria estar ali. Mas o empresário faleceu, a banda acabou ficando com os filhos, os filhos não souberam, nem era interesse deles também levar aquele projeto à frente. Por conta disso, eu acabei saindo junto com o Éder, montamos essa dupla. O fato de ter vindo para a carreira solo foi que o Éder, além dele compor muito, ele também é produtor. Ele tem um estúdio, trabalha no estúdio, produz alguns trabalhos aqui dentro do estado, além do dele. E ele quis dar ênfase nisso, trabalhar a canção dele, gravar as músicas dele, com o projeto da dupla, esse lado de gravar todas as composições que ele fazia, ficava meio restrito. A gente acabava optando, né, alguma coisa dele, alguma coisa dos amigos de Goiás, algumas coisas de outros amigos compositores aqui do Espírito Santo, e ele queria gravar as canções dele. Então a gente acabou decidindo, vamos para cada lado, tá tranquilo. O pessoal pergunta, pô, houve briga? Não, não houve briga, pelo contrário. Eu dividi com o Éder, sei lá, 10 anos de minha vida. Foi muito tempo, eu passei, tive mais ao lado do Éder do que ao lado do meu filho mais velho. Então não houve briga nenhuma, foi exatamente isso, foram projetos. Você comentou de grande público, você coleciona aí algumas turnês nacionais e também internacionais. É, algumas quentes. Fala como é que é a receptividade do povo, principalmente agora, que tá com carreira solo, né? No que diz respeito a público grande, o Brasil ele é infinitamente melhor pra isso, né? Na época do Chaparral, a gente, eu lembro até hoje, a melhor bilheteria, assim, de paga, foi em Porto Velho, num clube chamado Ipiranga, a banda tava estourada em Rondônia e tal. E a gente fez a nossa maior bilheteria na época do forró, com o Chaparral e tal. E, talvez um dos públicos maiores que a gente pegou também foi no fechamento da Espovel. Uma festa, foi um final de semana que a gente dividiu o palco com o Titão e Chororó, ó, tava o Bruno e Marrone no sábado, a gente tocou, né? A gente fez o nosso forrózinho no domingo, fechamento da Espovel, que é a festa agropecuária de Porto Velho. E nós batemos um recorde que demorou muito tempo pra ser batido, depois que o Ginigeno veio com aí o Bebo pra caralho, acabou estourando e foi lá e tirou o nosso recorde. As turnês internacionais são diferentes. São casas menores, são públicos tão quentes quanto aqui, é um pessoal que participa, que brinca, que canta, que conhece a canção, adora um forrózinho. A grande maioria são mineiros, goianos, pessoas que até, inclusive, nos ajudaram levando CDs, material de Chaparral pra lá. Mas são públicos pequenos, né? A gente já viveu uma época nos Estados Unidos que acontecia aquelas festas do lado de fora, de hotéis. Então ali envolvia 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. Hoje a realidade é outra, muita gente vem embora. E geralmente são públicos com bastante brasileiros, né? Ou não? É um pouco diferente. Dificilmente aparece, assim, lógico, vai sempre um convidado, ou a festa é bacana, o pessoal, ele tem, eles sabem da animação, da felicidade do brasileiro em qualquer lugar que o brasileiro esteja. Então o americano adora isso, o cubano adora isso, o hispano gosta disso, gosta de estar no meio dos brasileiros. E quando se trata de forró, então, aí lascou tudo. A gente percebe algum americano dançando ali, tenta no meio, sabe facilmente distinguir. Não é brasileiro, não é brasileiro. Mas os shows, eles são contratados, geralmente, pra regiões onde existem colônias maiores de brasileiros. Então é Massachusetts, New Jersey, Filadélfia, que foram os estados que nós fizemos nessa última turminha agora. Vamos de música, então? Vamos fazer? Ah, vamos de música nova, então. Sabe de Nada Inocente é o nome dela. Tadinha, tá se achando demais. Desce teu saco, senão você cai e quebra a cara. Tá tirando onda demais. Só porque me largou, tá pensando que eu vou ficar pra trás. Fica falando pras amigas que eu tô sofrendo, eu só fico bebendo. Coitada, meu amor, olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô. Você acha que eu vou ficar implorando? Você tá muito enganada. Vai achando que eu tô carente. Sabe de Nada Inocente. Vai achando que eu tô carente. Sabe de Nada Inocente. Essa é nova, pouco tempo. Amanhã, Carlinhos, você vai estar no RCR Shows. No primeiro A Rocha de Bebedouro. O que o público pode esperar? Ah, eu já tô pensando num próximo trabalho também, pra um ano que vem, o DVD. E pra esse show, a gente já tá colocando algumas músicas no repertório, até pra sentir um termômetro do que pode ser, se a música é legal, se vai ser bem aceita, se não vai, pra ser incluída ou não no repertório do DVD. Então, tem coisa nova, a gente traz um pouquinho do velho também, do DVD que foi gravado logo no início da carreira solo, que foi gravado em Goiás, com a Terra Produção. Um aglomerado de muito forró, muito pra cima. Eu digo sempre que, toda vez que a gente encontra, que eu encontro com o público aqui de Linhares, que a gente tá junto, é muita festa, a gente se diverte demais. São muitos baladeiros aqui, tá louco. Você é de São Mateus. Sou de São Mateus. Você comentou agora que você foi gravar o primeiro DVD em Goiás. O que que te levou a gravar o DVD em Goiás? O primeiro DVD do Chaparraus foi gravado em São Mateus, o segundo DVD foi gravado em Dom Cavate, em Minas Gerais. O primeiro DVD da dupla Carlinhos e Eder foi gravado em Guriri. E eu sempre tive o sonho, assim, de gravar em Goiás. E eu queria fazer com a Terra Produções, que é uma das maiores produtoras do mercado, mas queria algo pequeno, algo menor. Então, o projeto era algo menor, numa boate mais intimista. E os produtores pegaram esse material e acabou fazendo um DVD bastante trabalhado. Trabalharam muito no que diz respeito a vídeo, a tecnologia, um cenário 100% digital. A gente trabalhando o tempo todo com imagens de LED simultâneo, com áudio e tal. Muito bacana. A abertura ficou muito legal, que é um lance que o LED começa a me desenhar. E, do nada, eu apareço ali. O projeto não era esse, era bem pequeno. Mas, felizmente, eles transportaram esse sonho para um patamar ainda maior. E o DVD ficou bastante bonito. Vamos falar de agenda, então, os próximos shows aí do Carlinhos. Bom, amanhã eu quero convidar todo mundo, muito provavelmente a partir das 22 horas, no RC Shows. A agenda está no carlinhosrocha.com.br também, no nosso site. Eu estou lembrado aqui agora, que eu me lembro de relance ao Réveillon, que a gente vai estar próximo da cidade onde eu nasci, em Mucurici. Eu nasci em Itamira, ali pertinho, moro há 17 anos, em São Mateus. E a gente vai fazer o Réveillon em Mucurici. Acabei de chegar da 15ª Torneia Internacional, na quinta-feira retrasada. Chegamos numa quinta, já tinha show em Cachoeira Itapemirim na sexta, São Gabriel da Palha no sábado. Tudo muito corrido, tudo muito bacana, do jeito que a gente quer. Que seja assim. Vamos de mais música, então? Todo mundo lá no RC, ó. Mãe, me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego, não consigo trabalhar. Mas não esquenta, notícia boa. Eu estudei, passei no vestibular, mas tô feliz, tô na gandaia. Eu vou sair pra beber, comemorar, com umas gatinhas, depois da farra. Eu sempre arranjo, um tempinho pra namorar. Sou valadeiro, sou, sou pesteiro, sou com a galera, gosto de faria. Sou valadeiro, sou, sou pesteiro, sou pire-seman, pego o carro e vou zoar. Beleza. E quem quiser contratar o Carlinhos Rocha, como é que faz? 27, 9, 9716, 45, 45 e falar com o Rafa. Muito. Esse é o telefone de contato. Muito obrigada, Carlinhos, pela sua participação aqui no Assim Notícias. Obrigado a você, Amanda. Muito, muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. E olha, nós não vamos ficando por aqui, não. Daqui a pouquinho, você vai ouvir um pouquinho mais do Carlinhos Rocha, mas vamos conferir o que que Linhares tem pra esse final de semana na nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, na B Square, às 23 horas, a participação de Hugo Schneider. No sábado, inauguração da Cabana Clube, na Mata do Lago, a partir das 23 horas. Também no sábado, acontece o primeiro Arrocha Bebedouro, na RC Shows, às 22 horas, com a participação de Carlinhos Rocha. Ainda no sábado, na B Square, às 23 horas, a banda Comechão estará se apresentando. E agora, todos os domingos, terá ensaio da Escola de Samba Acadêmicos do Juparanã, a partir das 10 horas, no bairro Jardim Laguna. E para encerrar o Sim Notícias desta sexta-feira, Carlinhos Rocha. Ela sai do barraco, toda embalada, vácuos, salto 15, viçacando, look é do cigavana. Ela sai do barraco, toda embalada, vácuos, de vestido apertadinho, todos chamam de tubinho. Unha, cabelo, salão, balada, festa, adianta, amiga, vou passar pra te pegar. Foto no espelho, Insta, Face, aonde é essa? Um vestidinho curto, tá querendo se mostrar. Dispensou as amigas, falou que vai comigo, é tudo o temba. Tem nada proibido, tomou duas tequilas, começou a pirar vestido. Sobe, sobe, quando começa a dançar. Ela sai do barraco, toda embalada, vácuos, salto 15, viçacando, look é do cigavana. Ela sai do barraco, toda embalada, vácuos.